Astros que deixaram saudade. Lista de atores do elenco de Corpo Dourado que já morreram. A novela Corpo Dourado foi exibida originalmente na Globo em 1998. A história une romance e mistério com a história de Selena, Cristiana Oliveira, caipira que descobre ser herdeira de uma grande fortuna. Do elenco principal da história, escrita por Antônio Calmon, quatro atores já morreram. Confira a lista a seguir. Hugo Carvana. Hugo Carvana morreu aos 77 anos, vítima de complicações causadas por um câncer no pulmão, em 4 de outubro de 2014, no Rio de Janeiro. Veterano do cinema e televisão, seu último papel na TV foi na minissérie O Brado Retumbante, 2012, da Globo. Lafayette Galvão. Lafayette Galvão morreu aos 87 anos, em 7 de junho de 2019, no Rio de Janeiro, ele viveu os últimos anos no retiro dos artistas e enfrentava sepsis pulmonar. Na novela de 1998, ele deu vida a Epaminondas, pai de Jorginho, Gerson Brenner, e apaixonado por Camila, Ana Rosa. Sua última novela foi Malhação, 2009, na Globo. Zilka Salaberry. Zilka Salaberry morreu aos 87 anos, em 10 de março de 2005, no Rio de Janeiro, ela tinha insuficiência renal, infecção urinária e desidratação. Na novela de 1998, a eterna dona Benta do Sítio do Pica-Pau Amarelo fez participação como uma irmã de caridade nos últimos capítulos. Sua última novela foi Esperança, 2002, na Globo. Sebastião Vasconcelos. Sebastião Vasconcelos morreu aos 86 anos, no Rio de Janeiro, em 15 de julho de 2013. Ele estava internado com pleomonia. O último trabalho foi em Os Mutantes, 2008, na Record. Em Corpo Dourado, ele deu vida ao misterioso servo Lupai de Chico, Humberto Martins, e envolvido nos segredos de Zé Paulo Lima Duarte. Selena nunca viveu uma paixão como esta. Eu sinto que o Chico dói demais. O que eu tenho aqui dentro do peito, eu não sei viver com isso, parece que está me matando. Mas a banda está de olho na rival. Se ela tiver chance, a primeira coisa que ela vai fazer é tentar tirar você de mim. E você vai ser capaz de lutar por mim se ela fizer isso? Nesta segunda, sete da noite, Corpo Dourado. Quem tem Globo, tem tudo.